Como consultor jurídico geral da União dos Vereadores do Brasil, sou um defensor intransigente do Poder Legislativo e não é, sem razão, não é à toa que o Poder Legislativo está descrito em primeiro lugar ali na Constituição Federal, em que pese a adoção e a opção do constituinte pelo sistema tripartite de poderes, executivo, judiciário e legislativo, não é, sem razão, é porque nenhum outro poder existiria ou poderia funcionar se não fosse pelo Poder Legislativo, que, fazendo jus ao nome, legisla nessa situação. Feitos os agradecimentos, gostaria de dizer aos senhores e convidá-los a encarar a eleição municipal, neste caso, no ano de 2016, como uma viagem, uma estrada, um caminho, um planejamento, algo que se deseja fazer com começo, meio e fim. Você, quando deseja viajar de férias, por exemplo, se planeja, leva o seu carro para a revisão, você encaminha o seu veículo para fazer as trocas necessárias, para que você consiga alguma segurança para iniciar a sua viagem, pretendendo dela regressar com a mesma tranquilidade e segurança que a iniciou. Muito bem. A eleição, da mesma forma, é um caminho, é um projeto, é um planejamento, é uma viagem. E se nós pensarmos que a eleição, nessa circunstância, é uma estrada como tal, nós necessitaremos passar por algumas placas, não teremos como delas fugir, ou seja, para aqueles que desejam participar do pleito eleitoral, necessitarão passar por algumas fases, aqui destacadas. Você vai precisar se preocupar com os procedimentos anteriores à convenção, nós falaremos já, não se preocupe, o deputado Léo me disse que eu teria três horas para falar, fiquem tranquilos, falarei apenas duas horas e cinquenta e cinco minutos, mesmo assim não teremos tempo para falar detalhadamente de cada fase, tentarei aqui incentivá-los e alertá-los sobre algumas possíveis armadilhas, para que os senhores não venham nelas cair.